Vamos lá, portanto, resolver as nossas questões. A primeira questão diz o seguinte. Conforme os princípios da prudência e da oportunidade, os efeitos das transações e outros eventos devem ser reconhecidos nos períodos a que se referem, independentemente do recebimento ou pagamento. Galera, conforme o princípio da prudência e da oportunidade, os efeitos das transações devem ser reconhecidos quando se referem, independentemente de recebimento ou pagamento. Isso é princípio de prudência e oportunidade? Não. Isso é o quê? Regime de competência. Beleza, errado. EBSER-H. Toda aula tem uma questão da EBSER-H. O que é EBSER-H, hein? Vamos lá. Na demonstração de resultados do exercício, as receitas devem ser apresentadas pelo critério de competência, avaliado segundo o seu custo histórico. Olha que questãozinha. Beleza. Quando você vai lançar uma receita, ela vai ser lançada segundo o regime de competência na DRE. Beleza. Agora, vamos supor que você tem uma mercadoria e o custo dessa mercadoria é 10. e você vendeu essa mercadoria por 15. Ora, ora, o custo da sua receita, o custo dessa mercadoria, o custo que você teve para gerar essa receita foi quanto? Você teve um custo para gerar essa receita de 10. Só que a sua receita foi de 15. Ou seja, 5 você tem de lucro. Portanto, você lança a sua receita pelo custo ou pelo valor da contraprestação que você tem direito? Ora, para responder isso, a gente vai lá no CPC 47. E o CPC 47, que trata de receita de contrato com cliente, ele fala que a receita é lançada pelo valor da contraprestação a ser recebida. Então, não é pelo custo histórico. é pelo valor da contraprestação. Não tem sentido você lançar receita pelo custo. A questão, ela fez você confundir custo com receitas. Beleza? Item, portanto, errado. Errado. Questão 3. Determinada empresa levantou as informações mostradas a seguir. Valores em reais referentes às operações realizadas no mês de julho de 2016. Julho de 2016. Com base nessas informações, é correto afirmar que, de acordo com o regime de competência, a referida empresa obteve prejuízo de 10 mil, lucro de 80, lucro de 90, lucro de 140, lucro de 180. Portanto, olha só, olha o que a gente acabou de estudar aqui e vamos embora, vamos resolver essa questão. Regime de competência, portanto. Vamos lá. Primeira. Receita realizada e não recebida. Ou seja, a receita foi incorrida, mas você ainda não recebeu. Pelo regime de competência, isso entra ou não? O que eu disse? No regime de competência, você olha sempre para quê? Para quando o fato gerador ocorreu. Aqui, o fato gerador ocorreu? Sim. Então, isso aqui vai entrar? Sim. 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 Não interessa o pagamento ou recebimento. Agora, vamos lá. Item 2. Vou perguntar, eu quero que você me responda. Receita recebida antecipadamente e não realizada. Ou seja, você recebeu antecipadamente uma receita, só que você ainda não prestou o serviço, o período de competência ainda não ocorreu. Você vai lançar isso como receita? Sim ou não? A resposta é não. Por quê? Porque ainda não foi realizada. Beleza. Despesa incorrida e paga. Despesa incorrida e paga. Despesa incorrida e paga. Vai entrar? Opa! Despesa que já foi incorrida, vai entrar. Menos 100. Despesa incorrida. Ela já incorreu. Receita realizada e recebida. Entra no cúmputo? Sim ou não? Receita realizada e recebida. Lança ou não? Lança. Por quê? Já foi realizada. Despesa incorrida e não paga. Entra no cúmputo? Sim ou não? Sim. Por quê? Por quê? Porque já foi incorrida. E por último, quero que vocês me respondam, despesas pagas antecipadamente e não incorridas. Entra no cúmputo? Sim ou não? Não. Por quê? Porque ainda não foi em corrida. Beleza? Então, quando você fizer isso aqui, você vai encontrar um lucro de 90 mil gabarito letra C. E aí, conseguiram? Beleza, vamos embora. Quatro. O registro contábil de um débito na conta caixa e de um crédito na conta receita de aluguéis a vencer de ferida corresponde a receita. Corresponde a receita cujo fato gerador ainda não ocorreu. Dessa forma, o reconhecimento da referida receita no resultado em momento futuro estará em conformidade com o regime de competência. Vamos lá, portanto. Aqui o que aconteceu? O registro contábil de um débito na conta caixa ou seja, entrou dinheiro no caixa 10 e crédito na conta aluguéis a vencer de ferida aluguéis a vencer. Então, aqui, como está entrando dinheiro no caixa, você recebeu um aluguel antecipadamente. Isso aqui vai ser uma conta lá do passivo. Corresponde a um fato gerador, corresponde a receita cujo fato gerador ainda não ocorreu. Dessa forma, o reconhecimento da referida a receita no resultado em momento futuro estará em conformidade com o regime de competência. Ou seja, o que vai acontecer? Aqui, vamos supor que é R$1,00 por mês de aluguel. O fato gerador aqui ainda não ocorreu. Por quê? Porque você recebeu aqui, isso aqui é um recebimento antecipado. O fato gerador aqui já ocorreu, não. Por quê? Você recebeu o aluguel antecipadamente, entrou o dinheiro no caixa e foi para aluguéis a vencer. Agora, o que vai acontecer? São 10 meses, cada mês é R$1,00 de aluguel. Você vai fazer o quê? Você vai abrir aqui uma conta? Receita de aluguel. Aí, a cada mês, você vai fazer o quê? Você vem... O seu direito não vai diminuir a cada mês? Você concorda com... Sua obrigação não vai diminuir a cada mês? Direito não, obrigação. Perdão. Vai. Por quê? Você vai baixar aqui um e lança aqui um. Você vai lançar isso mensalmente. Nesse exemplo aqui. Conforme o quê? Conforme o regime de competência. Então, passou um mês, baixa aluguéis a vencer, lança receita de aluguel. Passou outro mês, baixa aluguel a vencer, lança receita de aluguel. Até que, ao longo de 10 meses, você terá lançado toda a receita de aluguel e terá baixado a sua obrigação. Portanto, o reconhecimento dessa receita no resultado em momento futuro está em conformidade com o regime de competência? Correto. Correto. Beleza? Vamos que vamos, então. Próxima. Questão 5. SLUDF. SLUDF. Eu falo SLUDF. Obrigações por operações de crédito bancário com fluxo de liberação em várias datas em função do regime de competência devem ser reconhecidos quando da assinatura do contrato bancário. Então, olha só. Você vai receber dinheiro emprestado. Esse dinheiro vai ser liberado em várias datas. Pelo regime de competência. Você reconhece isso quando o contrato é assinado? Certo ou errado? Errado. Errado. Errado por quê? O que eu disse para vocês no primeiro slide? Que assinatura, blá, 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 isso não dita. Quando você vai reconhecer esses empréstimos? Você vai reconhecer esses empréstimos conforme você vai recebendo os recursos. Agora vocês estão mais ligados, né, galera? Quando ocorre. Foi recebendo os recursos, você vai lançar isso daí. Tá bom? Item errado. O dinheiro não entrou, só assinou o contrato. Assinatura de contrato é um ato administrativo ou é um fato administrativo? Olha a pergunta. É um ato. Então isso aqui é um ato administrativo. Ato administrativo altera o patrimônio? Não altera. Item errado. Questão 6. A receita deve ser reconhecida no momento da transferência do bem ao serviço prometido ao cliente, cumpridas as demais condições normativas, independentemente da emissão do respectivo instrumento fiscal. Dois segundos para você ler essa questão do SLU-DF novamente. A receita deve ser reconhecida no momento da transferência do bem ao serviço, cumpridas as demais condições normativas, independentemente da emissão do respectivo instrumento fiscal. Isso aqui está o quê? Correto. É o que a gente já falou para vocês. Olha só o que está lá no nosso slide. Você está vendendo a mercadoria. Então quando você transfere o bem, quando você entrega, é que você vai reconhecer a receita. Olha só o que eu disse aqui nesse slide. Mercadorias. A receita é quando? Olha aqui embaixo. Na entrega. Que a gente chama de tradição. Eu já disse também a vocês que aqui independe de qualquer formalidade. Galera, não estou gostando de ver vocês nessa aula, hein? Estão dando muito mole. Pelo amor de Deus. Vamos concentrar. Vamos acordar aí que se você não acertar essa questão, o japonês acerta. A receita é reconhecida quando você entrega a mercadoria. Quando você entrega, você transfere o bem ou o serviço. Cumpridas as demais condições. Tem que emitir nota fiscal para reconhecer a receita? Nota fiscal. Vai fazer diferença? Ou é a tradição? É a tradição. Item correto. Questão de 2019. Pô, não vacila. Concentra. Vambora. Questão 7. Uma empresa está desenvolvendo um fluxo de caixa para julho, agosto e setembro de 2018. Em maio de 2018, as vendas foram 100 mil. Em junho de 2018, de 200 mil. Todas as vendas efetuadas antes de maio de 2018 já foram recebidas. Estão previstas as vendas de 400 mil, de 300 mil e de 200 mil, respectivamente para julho de 2018, agosto de 2018 e setembro de 2018. Das vendas feitas pela empresa, 20% têm sido à vista, 50% têm gerado duplicatas com prazo de um mês e os 30% restantes com prazo de dois meses. Com referência a essa situação hipotética, julgue o item subsequente. O valor previsto para recebimento em outubro de 2018 é superior a 250 mil. Então, a primeira coisa que você precisa entender é o seguinte. Essa questão, ela está pedindo conhecimentos do regime de competência ou do regime de caixa? Do regime de... caixa. Por quê? Porque ela está montando o fluxo de caixa. Então, veja que aqui ela falou, em maio as vendas foram 100 mil. em junho, as vendas foram 18 mil. Beleza. Só que quando ela fala vendas, você concorda comigo que essas vendas englobam tanto a parte à vista como a parte a prazo? Porque lá embaixo a questão fala, das vendas feitas, olha o bizu. 20% é à vista, 50% com prazo de um mês e 30% com prazo de dois meses. O que a questão pediu? Os recebimentos de quando? De outubro. Então, em outubro, você vai receber o quê? Você vai receber 20% das vendas de outubro. Por quê? Porque do total de vendas, 20% é à vista, como a própria questão falou. Agora, você vai receber alguma coisa de setembro em outubro? Sim ou não? Sim. Por quê? Porque é que fala que 50% das vendas são pagas depois de um mês. Então, quando você vendeu em setembro, qual o valor que você vendeu em setembro? 400 mil. pra julho. 300 mil. Pra agosto. E 200 mil. Pra setembro. Então, quando você vendeu em setembro 200 mil, 50%, você concorda comigo, só vai entrar no caixa em outubro. Concorda? Sim ou não? Então, aqui, você vai receber em outubro 50% das vendas de setembro. Beleza? Só que a questão ainda fala que 30% das vendas é recebida com prazo, são recebidos com prazo de dois meses. Então, em outubro, você vai receber 30% das vendas que você fez quando? 30% das vendas que você fez em agosto. pagou. Porque você fez as vendas em agosto no valor de 300, não é? Só que 30% você só vai receber em outubro. Então, o valor que você vai receber em outubro é de quanto? A questão falou qual é o valor das vendas de outubro? Sim ou não? Não falou. A questão não falou o valor que você vendeu em outubro. portanto, isso aqui é zero. A questão falou quanto você vendeu em setembro? Sim. 50% de 200 mil. Ou seja, 100 mil. A questão falou quanto você vendeu em agosto? Sim. E o que você vendeu em agosto que você vai receber só em outubro é 30% do total das vendas de agosto. que são de 300 mil. 3 vezes 3 90. Ou seja, qual é o valor que você vai receber em outubro? Em outubro você vai receber um total de 100 mais 90 mil que vai dar aqui 190 mil. Isso é superior a 250 mil? Errado. Tá? Errado. É 190. Tá bom? Questão 7 errada. Questão 8. O valor previsto para recebimento em julho de 2018 é inferior a 120 mil. Então agora a questão quer saber julho de 2018 vou deixar vocês fazendo essa questão. Menor que 120 mil. Vou dar vou cronometrar aqui e vou abrir o meu relógio vou deixar 2 minutos e 30 para vocês fazerem. Valendo a partir de agora. E aí 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 Beleza, vamos lá então Olha só O valor previsto para recebimento em julho de 2018 É inferior a 120 mil Vamos dar uma olhada então O valor que você vai receber em julho de 2018 é o seguinte Uma empresa está desenvolvendo fluxo de caixa para julho, agosto e setembro Em maio foi 100 mil Em junho foi de 200, todas as vendas efetuadas antes de maio já foram recebidas, então ou seja, antes de maio já foi recebida, em maio você ainda não recebeu, tá? Então vamos lá, quer saber de julho, em julho você vai receber quanto? Em julho você vai receber 20% das vendas de julho Quanto que é o total das vendas de julho? Ora, as vendas de julho são de 400,00, então 20% de 400 mil dá 80 mil Você vai receber 50%, você vai receber 50% das vendas de julho, você vai receber 50% das vendas que você fez em junho Quanto que você vendeu em junho? Em junho você vendeu 200,00, ou seja, 100 mil E você vai receber também 30% das vendas feitas em maio Que é 100 mil Que vai dar 30 mil Portanto, quando você somar isso aqui vai dar 210 mil Isso é menor que 120 mil? Não, é maior Gabriel, mas e maio? A questão fala que as vendas antes de maio já foram recebidas, mas em maio não foi falado nada Então maio você supõe que não foi recebido Portanto o item Errado Beleza? É inferior? Não, é superior CESP 2018 Vamos lá Em função da competência contábil, deve ser considerada a despesa do exercício corrente O valor do aluguel do imóvel que tenha sido utilizado no exercício corrente E só será pago no exercício seguinte Então vamos lá, olha só Aqui é o seguinte Aluguel Utilização Em dezembro de 2019 Pagamento Em janeiro de 2020 Isso aqui é despesa de quando? O exercício corrente é 2019 O exercício seguinte É 2020 Essa despesa é de quando? Dezembro ou janeiro? Dezembro Portanto, é despesa do exercício corrente? O valor do imóvel que tenha sido utilizado no exercício corrente só será pago no exercício seguinte? Correto Tá? Correto Próximo A tabela a seguir apresenta as movimentações patrimoniais relativas aos meses de dezembro de 2017 e janeiro de 2018 de uma sociedade empresária que utiliza o regime de competência contábil Aí tem a data, pagamento, recebimento Data, tal, despesa relativa a Beleza Desconsiderando eventuais tributos, incidentes e encargos financeiros ocorridos As transações constantes das tabelas constantes Das tabelas precedentes Indicam que no mês de dezembro de 2017 houve Então, beleza Isso aqui é regime de competência também Tá? Questão falou Regime de competência Ó Quer saber o resultado No mês de Dezembro de 2017 Então você tem que procurar o que? Você vai simplesmente procurar as receitas e as despesas Que ocorreram Que são relativas a dezembro de 2017 Portanto aqui Pagamento Despesa relativa a Dezembro de 2017 Isso aqui entra 43 mil Entra Tem que olhar pra data do pagamento Ignora Tem que olhar pra data do recebimento Ignora Então despesa relativa a dezembro de 2017 Entra? Sim Despesa relativa a janeiro de 2018 Entra no resultado de dezembro de 2017? Não E aqui Despesa relativa a dezembro de 2017? Entra Sim Receita de Venda relativa a dezembro de 2017? Isso aqui entra Sim Serviço prestado em janeiro de 2018 Isso aqui entra? Não Venda relativa a dezembro de 2017? Sim Quando você fizer isso aqui, portanto Você vai encontrar um lucro do período De 26 Superior a 20 E inferior a 30 Beleza, galera? Difícil ou fácil? Auditor do TCMG, tá? Vamos lá Técnico da Cefaz Rio Grande do Sul Salário Valendo o salário aí de 20k praticamente A galera tá ganhando isso aí lá Quase bruto Beleza? Vamos ver se você consegue matar em 10 segundos Essa daqui A empresa maquinária SA Vendeu para a empresa tapetes SA Uma máquina própria Para a confecção de tapetes de couro A tabela seguinte Mostra os eventos ocorridos nesta transação De compra e venda 10 do 1 Tapetes SA Contata a maquinária SA por e-mail Interessada na compra da máquina Para a confecção de tapetes 15 do 1 Assinatura do contrato de compra e venda Entrega do produto 15 do 3 Pagamento em duas parcelas 15 do 2 E em 16 do 4 15 do 2 Pagamento da primeira parcela 15 do 3 Entrega da máquina em plenas condições de uso 16 do 4 de 2018 Pagamento da segunda parcela Nesse caso A data correta para o reconhecimento da receita Pela maquinária SA é 10 segundos para vocês responderem Estou cronometrando Letra B Letra B Letra B Parabéns Parabéns Você agora está ganhando salário de 20 mil reais Paga para cá os meus primeiros 10% Minha porcentagem do seu primeiro salário Beleza? Questão 12 A Indústria Alphapar SA Inaugurada em maio de 2016 Está desenvolvendo orçamento de caixa Para os meses de julho, agosto e setembro de 2016 Em maio as vendas atingiram 200 mil Em junho 400 mil Prevém-se vendas no valor de 600, 500 e 400 Respectivamente para julho, agosto e setembro Das vendas realizadas, 20% foram à vista 50% no cartão de crédito com prazo de 30 dias E 30% no cartão de crédito com prazo de 60 dias Nessa situação hipotética A previsão de recebimentos da indústria Alphapar No mês de agosto de 2016 Corresponde a Portanto, a questão quer saber Quanto que você vai receber em agosto De 2016 Essa questão é semelhante à questão anterior que a gente comentou Beleza? Então em agosto de 2016 Você vai receber o que? Ó Das vendas realizadas 20% foram à vista Então a questão Deu valor das vendas de agosto? Sim, falou aqui ó Prevém-se vendas de 600, 500 e 400 Para julho, agosto e setembro Então as vendas totais de agosto foram de quantas? 500 Só que todas essas vendas de agosto entraram no caixa? Sim ou não? Não Somente quanto? Somente 20% Ou seja 100 mil Só que em agosto Você vai receber também 50% das vendas Que você fez lá atrás Com prazo de 30 dias Ou seja Em agosto Você recebe 50% das vendas Que você fez em julho Quanto que você vendeu em julho? 600k Vezes 50% Isso aqui vai dar 300 mil E você vai receber também 30% das vendas Que você fez Dois meses antes Tá? Dois meses antes de agosto Seria junho Ou seja Você vai receber Junho foi 400 mil Você vai receber 30% das vendas De junho Que vai dar aqui 120 Isso aqui dá 520 Beleza? Gabarito letra E Fácil ou difícil agora? Ficou mais tranquilo? Vambora Próxima Por ocasião das competências Mensais O saldo da conta Em cargos financeiros A transcorrer E receitas financeiras A transcorrer Serão reduzidos Mediante lançamentos Feitos em contas De despesa financeira E receita financeira Respectivamente Pessoal Isso aqui é uma coisa Que os nossos alunos Confundem Muito Muito mesmo Tá? O que você precisa saber aqui? As despesas de juros E as receitas de juros Elas são lançadas Da mesma forma Que as outras coisas Pelo regime De competência Portanto Você vai lançar Tanto as despesas Como as receitas financeiras Também Conforme O transcurso Do tempo Também conforme O tempo Passe Você não vai lançar As receitas E as despesas financeiras Imediatamente no resultado A não ser Numa remota hipótese Em que a operação Que está sendo dada Na questão É uma operação De um mês Aí se é uma operação De um mês Não faz sentido Você lançar Encargo a transcorrer No começo Depois lançar A despesa financeira Você já pode Lançar a despesa Ou receita financeira Direto Só que Quando a operação Financeira A gente vai estudar Isso posteriormente No curso Quando a gente falar Do tópico 7 Quando a operação Financeira Ela ocorre Ao longo De vários períodos Você vai lançar Encargos a transcorrer Seja receita Seja despesa E conforme o tempo Vai passando Você vai reduzindo Esse encargo A transcorrer Dando baixa E lançando isso Para a DRE Beleza? Portanto É exatamente Nesse sentido Que foi A questão Por ocasião Das competências Mensais O saldo Da conta Em cargo A transcorrer E receita Financeira A transcorrer São reduzidos Mediante Lançamentos Feitos em Contas de despesa E de receitas Financeiras Respectivamente Portanto Esse item Ele está Correto Em síntese O que ele diz Para você É o seguinte Não lança A receita E a despesa Financeira De uma vez No resultado Vai lançando Paulatinamente Conforme o regime De competência Isso está certo Ou está errado? Isso está correto Beleza? Entenderam? Sim ou não? Questão 14 O valor das receitas De vendas a prazo Que ainda não Tenham sido recebidos Quando da elaboração Da DRE Será evidenciado Juntamente Com o valor Das demais receitas Em decorrência Do princípio Da competência Vamos lá Então o valor Das receitas Das vendas a prazo Olha só Quando da elaboração Da DRE Aqui está falando O seguinte Na DRE O valor das vendas A prazo Será evidenciado Juntamente Com as demais receitas Ou seja Com as vendas A vista A vista Em decorrência Do princípio Da competência Então no regime De competência Você olha Para quando o fato Gerador ocorreu Ou para o recebimento E pagamento Para quando o fato Gerador ocorreu Então no regime De competência Você tem tanto Operações A vista Como operações A prazo Portanto Item 15 14 está Correto Beleza Alguma dúvida Todo mundo quieto Questão 15 De acordo Com o regime De competência No momento Da assinatura Do contrato Deve fazer-se Um registro No ativo Circulante Do valor Referente Ao tempo De vigência Do contrato E aí galera Questão 15 Item certo Ou item errado Assinatura De contrato É ato administrativo Ato contábil Ou fato administrativo Fato contábil Assinatura De contrato É um mero Ato contábil Ou ato administrativo Isso tem o condão De alterar o patrimônio Não altera o patrimônio Item portanto Errado Já falei tanto Nisso aqui Nessa aula Pra vocês Que se alguém Errar essa questão Eu juro que vou Aí no apartamento Que você mora E te jogo da janela É isso aí Eu quero nem saber Vou pra cadeia Morro de medo De ir pra cadeia Ficar preso lá Com um monte de marmanjo Mas se você errar Isso aqui Eu vou no seu apartamento Jogo pela janela E vou pra cadeia Questão 16 O regime de competência É comumente Utilizado pelas empresas Ainda que algumas Mantenham sua contabilidade Pelo regime de caixa Mesmo as empresas Que utilizam O regime de competência E sua contabilidade Elaboram alguma demonstração Em regime de caixa E aí Questão 16 O regime de competência É utilizado pelas empresas Embora algumas Utilizem ali O regime de caixa Tá certo isso aqui? Correto Mesmo as empresas Que utilizam O regime de competência Elabora alguma demonstração Pelo regime de caixa Correto Que demonstração Seria essa? DFC Não tem o que você Retificar nessa questão Item correto Auditor do TCDF Salário também lá Passa dos 20k Questão tranquila 17 Considere que um comprador Câmara dos Deputados Analista Outro Um dos melhores cargos Também do Brasil Considere que um comprador Sem histórico comercial Tenha efetuado O pagamento De uma série De parcelas A uma empresa Vendedora Que Para que Ao fim Desses pagamentos Recebesse Determinado produto Nesse caso A empresa Vendedora Deverá reconhecer De acordo Com o regime De competência As receitas Nas datas Dos respectivos Recebimentos E aí? Certo ou errado? E? Errado Errado, galera Errado A empresa Vendedora Reconhece A receita Quando? Empresa Vendedora Reconhece A receita Quando? Quando Que uma Empresa Que vendeu Mercadoria Reconhece A receita? Na Entrega Entrega Que é Que é Chamada De Que? Tradição Falei Isso Para Vocês N Vezes Falei Isso Para Vocês N Vezes Já Quando Essa Empresa O Comprador Está Adiantando Dinheiro Galera Está Estudando Para Concurso De Alto Nível Polícia Federal PCDF Não Pode Bizonhar Quando Quando Empresa Quando O Comprador Está Adiantando Dinheiro Você Vai Lançar O Vendedor Vai Lançar Caixa Ativo Adiantamento De Clientes Passivo Então O Dinheiro Que Você Foi Recebendo Aqui Você Lança Aqui No Caixa E Lança Em Adiantamento De Clientes E Quando Você Entregar Mercadoria Você Já Vai Ter Recebido Todo Dinheiro O Você Vai Fazer Você Vai Lançar Receita De Venda Que Vai Ser Esse Valor Todo Aqui Vai Baixar Adiantamento De Clientes E Vai Lançar Receita De Venda Então A Receita De Venda É Feita Na Entrega Ao Mesmo Tempo Ainda Na Data Da Entrega Da Mercadoria Você Vai Fazer A Baixa Do Estoque Esses Lançamentos Eu Já Ensinei Para Vocês Na Aula De Lançamentos Contábeis Que É O Que CMV Que É Uma Conta De Despesa Estoque Que É Uma Conta De Ativo Beleza Portanto Item Errado Esse É O Tipo De Questão Que Se Você Errar Vai Te Jogar Lá Para Atrás Na Classificação Do Seu Concurso Vamos Acordar 18 Seriedade Dada A Necessidade De Avaliação Das Receitas De Venda Pelo Valor Justo A Parte Da Receita De Venda Que Representa Renda Financeira Deve Ser Reconhecida Como Receita Financeira No Momento Da Venda O Vocês Acham Já Expliquei Para Vocês Também Errado Receita Financeira Você Reconhece Tudo De Uma Vez Ou Você Reconhece De Acordo Com Regime De Competência Paulatinamente Você Reconhece De Acordo Com Regime De Competência Errado Beleza A Receita Pode Ser Valor Justo Em Uma Situação Pode Ser Quando É Um Ativo Não Monetário Blá Blá Mas Em Regra Vai Ser Pelo Valor Da Contra Prestação Dezenove A Confrontação A Confrontação Das Receitas Com As Despesas Correlatas É Um Pressuposto Do Princípio Da Competência Segundo Qual O Reconhecimento Das Receitas E Despesas Deve Ocorrer Nos Períodos A Que Se Referem Independentemente Do Recebimento Ou Pagamento De Acordo Com Esse Princípio O Pagamento Antecipado De Resultado Da Empresa No Momento De Sua Ocorrência Então Vamos Lá Vamos Por Partes A Confrontação Das Receitas E Despesas Correladas É Um Pressuposto Do Princípio Da Competência Por Exemplo Você Entregou A Mercadoria Você Baixa O Estoque Isso Vai Te Gerar Uma Despesa Só Que Em Contrapartida Você Vai Reconhecer Uma Receita Então As Receitas E Despesas Correlatas São Lançadas Juntas Sempre Que Possível Independentemente De Pagamento Ou Recebimento Isso Está De Acordo Com O Regime De Competência Tá De Acordo Com O Princípio De Competência O Pagamento Antecipado Não Afeta O Momento Da Sua O Ocorrência Se Você Recebeu Uma Receita Se Você Recebeu Uma Se Você Pagou Uma Despesa Antes Dela Ocorrer Isso Afeta Você Vai Adiantar O Momento Dessa Despesa Não A Despesa Ela Só Vai Ocorrer Quando Você Utiliza Quando O Período Ocorre Então O Pagamento Antecipado Não Afeta O Momento De Ocorrência Da Despesa Portanto Esse Item Tá Correto Questão 20 Agente Da PF 2012 Determinada Empresa Apresentou Os Seguintes Eventos No Mês De Abril De 2012 Tá Aí Vou Deixar Um Minuto E Meio Pra Vocês Fazerem Essa Questão Um Minuto E Meio Valendo Minuto E aí E aí Beleza, já passou do tempo. A questão fala o seguinte. Na apuração do resultado do mês de abril de 2012, não se consideram tanto no regime de caixa como no de competência os eventos 3 e 4, os quais repercutem na apuração do resultado respectivamente dos meses de março e de maio. Então, beleza. Itens 3 e 4, que é o que a questão está pedindo aqui. Então, item 3. A questão está falando na apuração do mês de abril de 2012. Então, aqui, vamos lá. Item 3. Recebimento em abril de 2012 em dinheiro de serviços prestados no mês de março, no valor de 3.600. Então, item 3, pelo regime de caixa, ele é receita de quando? De... Abril de 2012. Mas, pelo regime de competência, ele é receita de quando? De março. E o item 4, prestação de serviços no mês de abril, para recebimento em maio de 2012, no valor de 5.700. Então, aqui, prestação de serviços no mês de abril, então, pelo regime de caixa e pelo regime de competência, tá? Então, você prestou serviço no mês de abril, para receber em maio. Então, isso aqui, o item 4, pelo regime de competência, ele é receita de abril de 2012 e, pelo regime de caixa, só vai ser receita em maio de 2012. Portanto, na apuração do resultado no mês de abril, não se consideram, tanto no regime de competência como no regime de caixa, os eventos 3 e 4. Tá errado, tá? Porque, pelo regime de caixa, o item 3 entra no mês de abril e o item 4, pelo regime de competência, entra no mês de abril. Portanto... Item errado. Questão 21. Materiais de limpeza adquiridos em março de 2010, pagos em abril de 2010 e consumidos em maio de 2010, devem ter sido apropriados na demonstração do resultado do exercício em abril de 2010. E aí? Isso aqui tá o quê? Errado. Por que errado? Porque você tem que olhar pra quando? Pra quando o material foi consumido, beleza? Então, o material foi consumido em maio de 2010, então vai ser lançado na DRE como despesa de maio de 2010, tá? Olha só, nesse caso, você está consumindo, tá falando na DRE. Isso aqui vai ser lançado da seguinte forma, prestem atenção. Isso aqui vai ser lançado da seguinte forma, você comprou material de limpeza em março. Então, aqui você vai lançar em março, material de limpeza no seu ativo, circulante, né? E vai lançar aqui fornecedores ou contas a pagar, passivo, vamos colocar que foi mil. Aí, em maio, você consumiu, você utilizou todo esse material lá na sua empresa, beleza? Aí você vai lançar despesa com material de consumo. E aí você vai lançar despesa no valor de mil. E baixa o seu material de limpeza aqui, porque você consumiu isso. A questão está falando em apropriar na DRE. Ela pergunta, portanto, quando que você vai lançar isso como uma despesa. E é no momento em que você consumiu. Portanto, item errado, tá? E assim, encerramos a nossa aula de regime de competência e regime de caixa. Vejam vocês que essa aula, ela foi uma aula muito mais de raciocínio lógico do que uma aula teórica. A nossa parte teórica foi muito pequena nessa aula. Foi uma parte teórica relativamente tranquila, com dois mapas mentais apenas, mas os exercícios, a galera se confunde bastante, tá? Estude com seriedade para a sua prova, estude com foco, leve a sério, concentre-se, refaça essas questões se você teve dificuldade. E é isso aí, vamos tocar o barco para frente, beleza? Ter dúvida é normal, ter dificuldade de contabilidade é normal, o que a gente não pode é jogar a toalha, valeu? Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado dessa aula.